E aí meus amigos tô lavando a panela aqui ó Nossa aí tava uma enhaca e tá ainda né eu esquentei água aqui tá aqui uma água quente aqui e tô limpando aqui também ó vai lá você ver a cor que tá aqui tá vendo ainda bem que eu tenho essa pedra aqui ó eu tô limpando assim ó ela pequenininha acaba que certinho ó lá para dentro então lá não vai dar para limpar não tá bom meus amigos lá para cima lá lá tá feio rapaz eu tinha que ter limpado fora tem que ter abrido ela no meio para limpar certo mas vou limpar mais ou menos ó daqui a pouco vocês vai ver que vai ficar já montei porque aqui dá para pôr os dois parafusos que falta amanhã aí já é e ali também dá um bom grau daqui a pouco vocês vai ver o jeito que vai tá aguardando aí já já eu volto aí meus amigos que eu tô fazendo ó deixa eu ponhar aqui com a cabeça peraí não é fácil não você gravar conteúdo sozinho tripé aqui não dá certo não vai dar para me mostrar onde qualquer tem que secar a mão então mesmo é desse jeito que eu vou limpar até minha noite a dia já eu tô de volta aí meus amigos não dá para limpar sem por cento não sem por cento é só novo mal tirei tudo casco tava aqui ó eu tirei tudo aqui, é só por cima lá que não dá pra limpar que é um lugar difícil olha aqui essa panela aqui, rapaz, eu vi que tá aqui ó aqui eu já limpei também, ó aí saiu até a tinta, tá vendo? aqui já tá limpo não sai mais aqui não pra sair tem que ter uma escova de aço, alguma coisa pra sair tô usando bombril e sabão normal mesmo deixa eu ver aqui esse negócio aqui, não sei se sai, isso aqui não é isso aqui é pra coisa, pra roupa, né não tem aquele negócio azul acabou, então daqui a pouco eu volto aí com isso aqui mesmo, peraí aí meus amigos, não limpa mais isso aqui não, talvez pode até limpar com o tempo aí mas freguei o máximo que eu podia aqui às vezes tem que tacar outro produto pra limpar bem aqui era tinta eu acredito eu, né? eu raspei o máximo que deu aqui também embaixo, ó, ele continua escuro, eu acho que era tinta estranha aqui, então vou deixar aqui, peraí vamos ver como é que vai estranha aqui uma borracha é uma borracha aqui já era amanhã eu vou atar os botão coloco o botão aqui eu só encaixei aqui tem que pôr dois parafusos ainda eu não fixei certinho não ó agora cadê o botão que tava aqui? vou fazer o teste pra vocês verem ô pequenininho, espera aí ó, espera aí ó funcionando agora que eu percebi a luzinha daqui parou de funcionar ó a temperatura agora eu não sei se ela sona depois também ó, olha lá é aqui ó sona depois vocês vocês colhem a o grau, né já era meus amigos tá aprovado? vocês deixem no comentário aí boa noite pra todos aí que Deus abençoe a vida de cada um dinheiro disfarçado que Deus abençoe a vida de cada um que Deus abençoe a vida de cada um